A Igreja Adventista Central Paulistana, aqui no bairro da Liberdade, recebeu mais de 500 convidados para o Conselho de Anciãos 2017. Bem, essa é uma reunião feita no começo do ano com propósito administrativo. Durante o ano nós teremos algumas outras reuniões com os anciãos para reforço teológico, bíblico, pastoral, mas neste caso a intenção é passarmos para eles as principais datas, os principais eventos da Associação Paulistana para 2017. A importância desse encontro aqui, desse evento, ele se dá pelo fato de que a Igreja precisa ser orientada a respeito dos acontecimentos, da agenda, dos programas que a Igreja vai manter para o ano de 2017. Programas tanto de fortalecimento de fé dos irmãos, quanto avanços da causa de Deus, estudos bíblicos, pregação do Evangelho, batismo, ênfase missionária. Ter um líder motivado significa que ele vai motivar e inspirar a sua Igreja também. Nós motivamos primeiro os líderes e a partir dos líderes a nossa intenção é que cada um deles sirva de inspiração, de motivação, levando para suas igrejas locais aquilo que eles ouviram aqui, as mensagens que eles ouviram, os apelos, as decisões que foram tomadas e eles consigam também motivar os membros de cada igreja para terem esse mesmo espírito, essa mesma intenção, o mesmo foco, motivados para a ação em favor do programa de 2017. A verdade a gente tende a desanimar e sempre que tem esses eventos a gente sai daqui inspirado, com vontade de trabalhar. A importância é que nós saímos daqui motivados e levamos para a Igreja essa mesma chama para que a própria Igreja possa também trabalhar em prol do crescimento e do avanço da volta de Jesus Cristo. A grande maioria das igrejas, elas não têm a presença do pastor constantemente. Então o ancião, ele é a pessoa que fica na igreja, ele é realmente o pastor local, quem lidera. É por isso que é tão importante que ele cresça espiritualmente, para entender as pessoas, para ser um moderador, para que ele tenha também uma comunhão, é importante que ele tenha também uma comunhão com Deus, muito chegada para que Deus o utilize. Ser ancião é um privilégio, é um chamado de Deus, é um chamado para a obra, é um privilégio maravilhoso.